CVC é sempre com você e hoje nós estamos gravando aqui na loja do Shopping Spa de Ouro Verde. Você merece, né? Depois de um ano todo trabalhando, curtir uma viagem gostosa com a família, com os amigos. A CVC tem sugestões maravilhosas. Tem os cruzeiros, por exemplo, que oferecem um ótimo custo-benefício, Paulo. Com certeza, com certeza. A saída de 2 de fevereiro no navio Soberano, com sistema All Inclusive, tem o traslado exclusivo com saída de Campinas. Tem também os destinos nacionais para você curtir as belezas das praias do Nordeste Brasileiro. Porto Seguro, Natal, Maceió, Porto de Galinhas. Preços acessíveis, pagamento facilitado para você, cliente CVC e, claro, os destinos internacionais com roteiros exclusivos. Com certeza. Cancun, Punta Cana, Orlando, Paris. Vão passar certinho o endereço dessa loja? Fica na Avenida Rui Rodrigues, 3.900. E o telefone? 3-7-2-6-2-1-0-0. CVC sempre com você. O Paulo espera por você.